Quando recebe como líder de família. Vem cá, que a Tati explica. Então, Dariana querida, primeira coisa, parabéns por ter criado sua família. Em segundo momento, vamos falar da monetização da família para líderes de família. Então, quando sua família está entre o top 1 e o top 200, para ganhar dinheiro, o teu membro tem que fazer 500 pontos. 500 divididos por 50, que vai dar 10 reais para o teu membro. Você, como líder, recebe 80% do que o teu membro receber. Se o membro recebeu 10, você recebe 8. Se o membro não ganha, você não ganha. Se o membro não tem conteúdo original, ele não recebe, você também não ganha. Então, tem todas essas coisas que são muito importantes lembrar. E, se você é líder de uma família do top 201 ao top 1000, teu membro precisa fazer 500 pontos para ganhar dinheiro. 500 divididos por 100 são 5 reais. E você, como líder de uma família do top 201 ao top 1000, recebe 60%. 100%.